Nós vamos agora, de forma concreta, avançar para a região menos alcançada do Brasil. Eu estou sonhando em ver uma transferência de recursos, de missionários, de esforços para essa região menos alcançada, menos favorecida do nosso país. Eu não tenho dúvida que o Avança Sertão é resultado do nosso clamor de que nós pudéssemos alcançar o Brasil inteiro, um Brasil missionário, um Brasil que conhece Jesus, que é liberto e transformado. Então eu estou entusiasmado e creio que Avança Sertão vai ser o primeiro de muitos passos de uma nova maneira de fazer missões em unidade. Avança Sertão